Música Boa tarde, homem acusado de tentativa de homicídio é levado a julgamento e condenado Cruzeiro retirado próximo da rodoviária tem causado polêmica entre fiéis católicos de Paracatu Polícia registra tentativa de homicídio no bairro Prado Homem é preso por receptação Motorista tenta fugir da polícia e é preso Mais de dois mil motoristas que atingiram a pontuação máxima devem entregar a carteira de habilitação Copa do Mundo trouxe prejuízos para as festas juninas E também tem a agenda esportiva do fim de semana O que acontece você vê agora no Jornal da Cidade Música Começamos o Jornal da Cidade agradecendo a você que nos escolhe para informar o que acontece Olha, e está acontecendo a Expo Craques do Futebol de Paracatu É uma homenagem para reconhecer o talento e valorizar quem brilhou e se destacou na época chamada de futebol de ouro da cidade Saiba como estão os preparativos na tela A exposição está sendo organizada pela Fundação Casa de Cultura e será aberta a visitação do público na noite desta sexta-feira O evento promete ser uma verdadeira viagem pela história do esporte local É o que o público vai encontrar nessa exposição? Muitas informações, muitas fotos de um passado glamuroso, glorioso do futebol de Paracatu Nós descobrimos essa investigação quase que policial Quantas pessoas de Paracatu foram reveladas através do esporte É uma forma de homenageá-los É uma forma de homenagear em vida, nós temos essa oportunidade De homenagear em vida os craques do futebol de Paracatu E de mostrar que daqui surgiram muitos atletas importantes Que levaram o nome de Paracatu para fora através do esporte E ainda falando de esporte, sábado os juniores de Paracatu Futebol Clube disputam o título de campeão do campeonato de Brasília Detalhes na tela A partida final será contra o Gama O jogo está marcado para as 13h30 da tarde deste sábado no estádio do Bezerrão Na semifinal, o Paracatu eliminou o Brasília com duas vitórias 1x0 em casa e 2x1 fora de casa Já o Gama derrotou o Ceilândia nos pênaltis após dois empates Paracatu e Gama estiveram na mesma chave na fase classificatória Ou seja, no grupo A Na abertura da competição, o Gama venceu por 1x0 no estádio Frei Norberto No jogo de volta, outra vitória do Gama, desta vez por 2x1 Mas o time paracatuense ganhou mais experiência e melhorou o desempenho durante o certame E tem tudo para vencer o adversário nessa partida única Que vai apontar o campeão do campeonato Júnior de Brasília Das 15 equipes que iniciaram o certame, além de estarem na final Paracatu e Gama conseguiram outra vitória O direito de disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior Que começa em janeiro do ano que vem Olha, atenção você, atenção você que deseja estudar de graça Mais de 8 cursos técnicos gratuitos abrirão inscrições em Paracatu na próxima segunda-feira Saiba quais são os cursos e como fazer para participar As vagas que serão abertas na próxima segunda-feira São para 8 novos cursos técnicos através do Pronatec em nossa cidade Os cursos serão totalmente gratuitos e iniciam nessa segunda-feira E terá encerramento no próximo dia 25 deste mês Acompanhe agora a lista dos cursos Agronegócios, análises clínicas, enfermagem, farmácia, mineração, radiologia e segurança do trabalho O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Foi criado em 2011 com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica Mais informações você pode obter pelo telefone 3671 4710 Olha, você que fez o Enem você já pode fazer sua inscrição então A partir do dia 21, segunda-feira e em agosto Para as pessoas que não fizeram o Enem também pode participar dessa seleção Por meio do Pronatec para ter cursos técnicos gratuitos Uma oportunidade em tanto para você entrar no mercado de trabalho E restam poucas unidades do mais moderno empreendimento imobiliário Com condições especiais de pagamento lançado em Paracatu No edifício José do Vale Tem muita gente já feliz da vida com o seu apartamento lá no edifício José do Vale E você verá agora as imagens de um apartamento decorado A construtora Pinheiro do Vale vende as últimas unidades do residencial José do Vale Apartamentos com mais de 110 metros quadrados Três quartos, sendo um suíte, alto padrão de acabamento, elevador, duas vagas na garagem, local privilegiado, infraestrutura completa com muita segurança Edifício José do Vale Ligue para 9822 8321 ou 9199 9800 Agende uma visita e conheça o apartamento decorado Edifício José do Vale Agende agora mesmo a sua visita 9822 8321 Escolha o seu apartamento Restam poucas unidades E também apartamentos prontos para financiamento Edifício José do Vale Vamos saber agora como está a previsão do tempo para a tarde de hoje Segundo a Central Climatempo, o dia será de sol com algumas nuvens Não chove Em Paracatu e Vazante as temperaturas devem oscilar entre 16 graus a mínima e 31 graus a máxima Em Unaí, 17 graus a mínima e 32 graus a máxima Em João Pinheiro, 15 graus a mínima e 30 graus a máxima E em Guardamó, 16 graus a mínima e 32 graus a máxima Olha está tudo pronto para a maior competição esportiva da cidade O Campeonato Municipal Confira os primeiros jogos da rodada O campeonato começa nesse sábado com partida única no estádio Paulo Brochado O confronto marcado para iniciar às 13h15 da tarde será entre JK e Vila Mariana A rodada prossegue no domingo com mais duas partidas também no Paulo Brochado Às 10h da manhã o Santana recebe o Novo Horizonte Às 3h da tarde, Alto do Açude e Real Sociedade O campeonato conta com a participação de 12 equipes divididas em duas chaves Na chave A estão a Moreira, Chapadinha, Paracatu, Real, Novo Horizonte e Vila Mariana A B foi formada por União, Santana, Alto do Açude, Amabap, JK e Nossa Senhora de Fátima Na fase classificatória os clubes de uma chave enfrentam as equipes da outra chave Serão seis jogos para cada um e os quatro melhores pontuados de cada chave passam para as quartas de final Os jogos serão realizados sempre aos sábados e domingos nos estádios Paulo Brochado, Beira Rifra e Norberto A organização é da Liga Paracatuense de Esportes que vai homenagear Silvio de Moura Brochado, o Silvinho do Santana Veja a seguir, homem acusado de tentativa de homicídio, elevado a julgamento e condenado Cruzeiro retirado, próxima rodoviária tem causado polêmica entre fiéis católicos Polícia registra tentativa de homicídio no bairro Prado Homem é preso por receptação Motorista tenta fugir da polícia e é preso E ainda, confirmada, segunda morte em Paracatu por causa da gripe suína Os detalhes já já Estamos de volta com o Jornal da Cidade Olha só essa notícia, ontem foi levado a julgamento um homem acusado de tentativa de homicídio O julgamento durou toda a tarde e o réu que já estava preso Há nove meses foi condenado Apenas de três anos e seis meses em regime semiaberto Detalhes na tela O julgamento que começou uma hora da tarde terminou por volta das sete da noite Encerrou a quarta sessão deste ano no Fórum da Comarca de Paracatu Caso Araújo Ferreira, de 19 anos de idade, foi denunciado pelo Ministério Público Por dupla tentativa de homicídio O crime registrado no dia 14 de outubro do ano passado aconteceu na Rua do Fico, no bairro JK Duas pessoas teriam agredido a vítima e em seguida efetuado vários disparos de arma de fogo Que acabaram atingindo Enivaldo Silva Couto, conhecido como Pesão E Fernando Siqueira, o popular Bolcão Apenas Caso foi preso ainda na noite do crime Mas negou diante do juiz ser o autor do crime Tese que foi sustentada pela defesa e combatida pelo Ministério Público Caso foi condenado a três anos e seis meses de detenção Inicialmente, a pena será cumprida em regime aberto Caso estava preso há nove meses Olha, tem certas situações que do nada causam um problemão sem tamanho Por exemplo, um cruzeiro, símbolo religioso, foi arrancado do centro da cidade nessa semana O fato gerou polêmica e o assunto foi parar até na cúpula da Igreja Católica Detalhes na tela O cruzeiro fica neste local próximo a este bar, rua São Gonçalo, a poucos metros da rodoviária A nossa equipe de reportagem foi chamada após o cruzeiro cair e uma mulher retirar a parte que caiu e jogar no lixo A ação gerou revolta nos moradores mais antigos das proximidades que tem o cruzeiro como patrimônio histórico e símbolo religioso Alguns moradores disseram a nossa equipe que aquele cruzeiro tem mais de 100 anos E todo dia 3 de maio as pessoas se reúnem em volta da cruz para enfeitá-la e rezar Uma tradição secular que passa de geração em geração Diante dessa situação e da polêmica que foi levantada, nós procuramos a Igreja Católica para saber qual o significado do cruzeiro para os fiéis católicos Segundo o Monsenhor João César, a cruz representa Jesus sendo crucificado No Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que maldito todo aquele que subiu do madeiro Ou seja, que todo aquele que foi crucificado Ou seja, porque realmente os bandidos terríveis, os piores, como se fosse hoje Aqueles que merecem a pena perpétua, aqueles países que tem também a pena de morte e tal Seria esse tipo de pessoa que ia para o madeiro E Jesus Cristo assumindo também a condição pecadora de todos os seres humanos Ele então assumiu para si essa maldição Por isso ele tomou a cruz que seria nossa Ele carregou a cruz, o mau calvário E lá foi crucificado nessa cruz Se tornou maldito Mas porém, ele estava ali cumprindo uma missão E ele era o santo dos santos E derramou o seu sangue precioso no madeiro Que era a maldição Então a partir do momento Que o sangue de Cristo Que lava, que purifica todas as coisas Foi derramado sob o madeiro da cruz A cruz, para nós Tornou-se algo mais precioso Porque o senhor dos senhores O senhor da história passou pela cruz E venceu a cruz Então hoje realmente O símbolo, o marketing do cristão Onde você vê uma cruz Sabe que é o símbolo do catolicismo Precisa de outro E às vezes só a cruz mesmo No caso do cruzeiro Lembrando realmente O Cristo passou pela cruz E esse cruzeiro Normalmente Quando ele é colocado Em algum lugar Mostra-se ali Uma devoção De um povo Ou mostra que por ali Passou o missionário Às vezes fez uma missão E aí finca-se ali Um cruzeiro Olha, aqui Nós vamos rezar aqui Aqui nós queremos que o Cristo Seja lembrado nesse lugar E além disso É importante que Sobre esse cruzeiro Sempre tem uma bênção Não é simplesmente A madeira em si E sobretudo aquilo Que é invocado A bênção de Deus Pela palavra de Deus Isso se torna também Santificado É o que nós chamamos Dos sacramentais É um momento É algo que nós podemos ali Contemplar Também nosso Deus E o cruzeiro Ele tem realmente Significado na devoção popular Que é muito forte Graças a Deus E desde o início Da colonização José de Chieta Tudo mais Vinha e colocava-se ali Uma cruz E hoje nós temos ainda Essa devoção Como também Na nossa cidade Ainda pouco tempo atrás Foi também Nós retomamos Uma memória Do cruzeiro Também ali na Praça Do Rosário Foi um momento Muito interessante Onde o bispo Foi lá e abençoou Pediu as bênçãos De Deus Para aquele cruzeiro E pedindo também A Deus Que todos aqueles Que ali chegassem E contemplassem O Cristo Diante daquela cruz Que realmente pudessem Serem abençoados Não se sabe o certo Se o cruzeiro foi Ou não retirado Do local Por um ato De vandalismo Ou simplesmente Porque caiu Mas Certo é Que a igreja católica Exige respeito A esse símbolo Religioso Infelizmente Nós sabemos Que em algumas pessoas Claro De determinados credos Eles acham Que Interpretam de maneira Ali como acham A palavra de Deus E quer que todo mundo Segue daquele jeito E não tem esse respeito Eu penso Que isso deve Deve haver Um respeito muito grande Que até mesmo O Cristo Respeitou A fé de cada um Ele disse Que aquele que crê Aquele que quiser Se não quer Deixa Então Eu vejo que É preciso muito De Às vezes até muitos Conhecerem ainda mais A palavra de Deus Interpretá-la melhor Como sentido mesmo Da cruz É preciso que tenha Esse respeito E principalmente Se não quer respeitar A igreja Respeite pelo menos A palavra de Deus A palavra de Jesus Devido ao empenho Dos católicos Agora O cruzeiro Deve voltar Ao seu local De origem E ser respeitado Pela comunidade É situação Complicada Muito complicada Daqui a pouco Eu tenho as informações A respeito de uma tentativa De homicídio Que aconteceu ontem À tarde Aqui em Paracatula No bairro Prado Tem também as informações A respeito De um homem Que foi preso Pelo crime de receptação E também Um outro homem Que foi preso Devido Ao crime De desobediência Ele tentou fugir Da polícia militar E a nossa equipe E a nossa equipe Você verá Você verá Como ficou legal Agradável E confortável A mania de circo Alô alô Criançada Chegou em Paracatu Mania de circo Festas infantis Um espaço amplo E confortável Para a diversão Da garotada Alugamos o espaço Para a festa De seu filho Mania de circo Festas infantis É aqui na Moreiras 2 Na Rua Ouro Número 60 A mania de circo Tem 15 anos De experiência No ramo de recriação infantil E lazer E mais de 14 opções De aluguel De brinquedos Na sua festa Mania de circo Está na Rua Ouro Do bairro Amoreiras Telefone 3672 4408 Você pode também Acessar o site Para conhecer mais Maniadecirco.com.br Aberta de 7 Às 11 horas da noite Olha, e por falar Na mania de circo A equipe está Na promover Nesse fim de semana Uma oficina de teatro Que acontecerá No espaço Mania de circo Festas infantis Lá no bairro Amoreiras A oficina será Para atores E não atores Detalhes na tela Nosso objetivo é Que a casa de festas infantis Mania de circo Durante a semana Que a gente possa Promover cultura A gente quer transformar Lá em um espaço Totalmente cultural Nós tivemos a oportunidade De conhecer O grupo Iepoca No último festival Que participamos em Toflotone No mês de junho E aí Numa conversa com ele Ele aceitou o nosso convite De vir a Paracatu E nos presentear Com a oficina de teatro E a gente então Mais que depressa Fechou essa proposta Com ele Essa parceria Para trazer uma oficina De teatro Para Paracatu Que será desenvolvida Pelo grupo Iepoca Que é um grupo de teatro De BH Quem vai estar Quem vai estar Vindo representando a companhia É o Bruno Goldinho Que é um ator Diretor Produtor Que participa de vários festivais E tem vários prêmios Em festivais Por aí Deste mundo O que vai ser trabalhado Nessas oficinas Durante esses três dias Bom Ele vai desenvolver Atividades Para atores E não atores Nós temos uma ideia De ao final De todo o processo Montar um espetáculo Com essas pessoas Que vão vir Fazer parte com a gente Mas o foco A princípio Não é desenvolver atores Nós não estamos buscando atores Nós estamos buscando Pessoas com vontades De desenvolver Oficinas De trabalhar A sensibilidade Porque a gente fala Que no teatro A gente trabalha de tudo um pouco E esse é o nosso objetivo A princípio A princípio Nós queremos conhecer As pessoas Que estão com essa vontade Assim como nós Então nós vamos trabalhar Desde desinibição Convivência Oratória Tudo Todas as técnicas Voltadas para o teatro Desinibição Nós vamos estar trabalhando O nosso público É jovens De 16 anos Sem limite de idade Todo mundo Que tiver com essa vontade De vir participar Desenvolver Trabalhar Essa oficina de teatro E quem sabe Desse grupo A gente consiga montar Um espetáculo Para estar aí Levando para as escolas Levando para as ruas Agora o mais importante Como é que a pessoa faz Para participar Como é que a pessoa faz Para se inscrever Uma vez que São também inscrições limitadas São inscrições limitadas A gente está fazendo As inscrições Pelo e-mail Nós temos dois e-mails De contato E um telefone Onde a pessoa entra Se manifestando Interesse em participar E ele vai encaminhar A ficha de inscrição Para poder você preencher E nos devolver As inscrições Podem ser feitas Até hoje Às 18 horas Porque as oficinas Já começam hoje Hoje a gente já vai Ter um primeiro momento Um primeiro encontro Se conhecer Então já começa hoje Às 19 horas Lá no Amoreiras Na Rua Ouro Número 60 Na casa de festa Mania e festa Que legal hein Uma ótima oportunidade Para você aprender Mais essa arte E voltamos Às notícias policiais A polícia militar Registrou ontem Uma tentativa De homicídio No bairro Pravo Segundo as vítimas Eles caminhavam Pela rua Quando dois indivíduos Passaram em uma motocicleta E o garupa Evituou os disparos De arma de fogo Contra as duas vítimas Detalhes Na tela O crime aconteceu Por volta de 11h30 da manhã Na rua Antenor da Silva Neiva No bairro Prado Segundo as vítimas Um jovem de 20 anos E um adolescente De 17 anos Eles estavam passando Pela rua Quando perceberam A aproximação De duas pessoas Em uma motocicleta De cor preta Em seguida O garupa Sacou um revólver E efetuou Seis disparos Contra as vítimas Que correram E não foram atingidas A polícia militar Foi acionada E compareceu Ao local Uma das vítimas Informou aos militares A identidade Dos autores Que teriam 19 e 17 anos De idade Ainda segundo a vítima A motivação Do crime Seria uma desavença Entre ele E um dos autores Em data anterior Segundo a PM Os autores Possuem passagem Pela justiça Por tentativa de homicídio E homicídio Na cidade A polícia militar Segue em rastreamentos Para localizar E prender os autores Daqui a pouco Eu tenho as informações Para você Nos casos De gripe suína Em Paracatu Que infelizmente Já fez vítimas fatais Aqui na cidade Inclusive um Nesta semana Daqui a pouco Eu tenho essa informação Aqui no Jornal da Cidade Mas agora Vamos tomar um cafezão Saiu mais uma ganhadora Da promoção Sabor Premiado Faturou uma TV 32 polegadas Veja agora Como foi a emoção Da entrega Dessa TV A minha memória Descima Você vai colocar Café No lado dessa Assim eu vou Aí quando ela Abriu o pacotinho O cupom caiu Tá vazio De colocar café O primo sobrinho Foi eu só A tia Vocês ganham a televisão Você tá bestando Ganhou só Se Deus Eu comer esse Graças a Deus Compre o seu cafezinho Só tomo ele Meio que os outros Aqui nós temos Só o Catu Vai dar o prêmio ainda Vai continuar comprando Café Catu Que legal hein São vários brindes E um deles Pode estar dentro Do seu cafezão Com o Café Catu A vida fica muito mais gostosa Porque é um café encorpado Saboroso Uma delícia E aprovado Por quem gosta De verdade De café Que delícia gente Em cerca de Dois mil Motoristas Infratores Em Minas Gerais Que ultrapassaram O número de pontos Permitidos na carteira Devem entregar O documento Para o Detran E quem for flagrado Com documentação Irregular Pode ter a licença Para dirigir Suspensa Há menos de um mês Mônica teve uma surpresa Recebeu em casa Uma carta do Detran Em que era notificada Por infrações Cometidas em 2010 Segundo o documento Ela atingiu Trinta e seis pontos Na carteira de habilitação E teve a licença Suspensa Me explicaram lá Que haviam infrações Cometidas Em um carro Em meu nome De dois mil e dez No período de doze meses Do ano de dois mil e dez Tamanha foi a minha surpresa Porque eu nada sabia Segundo esta professora Muitas pessoas Não ficam sabendo Da notificação Pois não mantém O endereço atualizado Perante ao Detran Tem que ter uma preocupação Por parte dos habilitados Dos condutores E manter o seu endereço Atualizado junto ao Detran Porque muitos julgam o Detran E o Detran às vezes Não tem culpa Porque eles não tem O endereço atualizado Existem dois tipos De processo ao motorista O de pontuação máxima Quando o condutor Atinge 21 pontos E o de infração Quem teve a carteira De habilitação suspensa Deve ir ao Detran E devolver o documento O problema É que muitos motoristas Não fazem isso As pessoas Muitos deles Que procuram autoescola Até já são conscientes Da pontuação E sabem que já tem Um processo de suspensão Mas como há uma demora Eles acham que isso aí Não vai acontecer com eles Neste domingo O Detran promove Um mutirão Para legalizar A situação De dois mil condutores Que tiveram recursos Negados Quem não comparecer Pode ter a carteira Bloqueada Após o vencimento Do prazo legal Se ele for pego Conduzindo veículos Numa blitz Ele vai pagar Uma multa De quase mil reais Ele vai ter O veículo Apreendido Pagar o reboque Do carro Pagar a diária Do veículo Que poderá ficar retido Até 30 dias Ele vai ganhar Sete pontos Na carteira E responder Um processo De cassação Após a entrega Da carteira O condutor Deve se submeter Ao curso de reciclagem Que pode ser Tanto online Quanto presencial Para assim Fazer a prova De legislação Se ela não tiver atenção Não estudar Ela não vai ser aprovada Nós temos Algumas centenas De condutores Infratores Que já cumpriram O prazo Da penalidade imposta Mas não foram Aprovados Na prova Leva uma Nova experiência Acrescentou muito Na minha vida No meu aprendizado Porque com o passar Do tempo Você esquece Realmente Das coisas E veja a seguir Homem é preso Pelo crime de receptação Motorista Tenta fugir Da polícia E é preso As imagens Afinal do futsal Do SESI E você verá As últimas informações A respeito Dos casos De morte Em Paracatu Confirmados Pela Secretaria Municipal De saúde De gripe Suína Eu volto Já já Estamos de volta Com o Jornal da Cidade Ontem à noite Um homem foi preso Pela Polícia Militar Acusado De praticar O crime De receptação Ele tinha colocado Segundo informações Peças De uma motocicleta Furtada Em sua moto Detalhes na tela A Polícia Militar Ela recebeu Informação De que o indivíduo Estava de posse De uma motocicleta E que parte Daquelas peças Da motocicleta Era produto De crime Ou seja De uma outra motocicleta Que tinha sido furtada Em data anterior Em razão disso Os militares deslocaram Até o local E em contato Com o proprietário atual Ele relatou Que tinha adquirido Aquela motocicleta De um outro indivíduo Anteriormente Durante ainda O rastreamento As guarnições deslocaram Até essa residência Desse dono anterior E ele relatou Que tinha vendido Essa motocicleta Para esse dono atual O primeiro contato Que as guarnições fizeram Porém Informou a ele Que estava sendo vendendo Mais barato Em razão de estar Havendo a necessidade De suprir algumas peças Que estavam com problema E em face Que foi levantado No local O que foi detectado É que esse cidadão Ele adquiriu Essas peças De uma motocicleta De cor vermelha Que tinha sido furtada Em data anterior E tinha substituído Essas peças E fazia Feito a pintura Com a cor natural Da motocicleta Que ele estava Com a de posse dela Que era um factor De cor preta Porém Quando os militares Verificaram Por baixo Da tinta atual Ficou constatado Realmente Que era Uma pintura Anterior Era de cor vermelha E ele então Veio confirmar Que essas peças Foram adquiridas Por um valor De 500 reais O que Em razão disso Ele foi preso E conduzir a delegacia Bem como a motocicleta Foi apreendida Em fase Da circunstância De estar de posse De produto de crime No caso de peças Que é resultante De uma moto Furtada Anteriormente O cidadão Comprovar Mediante uma nota fiscal Que ele realmente É o dono legítimo Ele pode vender Mais barato Mas quando ele Não apresenta Nenhuma prova Que ele é o dono Daquele bem Daquele patrimônio É melhor a pessoa Fazer uma denúncia Verificar Não adquirir E ligar para a polícia militar Para que a gente possa Fazer a conferência É o que nós fizemos ontem E a motocicleta Realmente foi apreendida O cidadão foi preso Em razão dessas circunstâncias Que é um crime de receptação Como você frisou bem E ele vai ser responsabilizado Criminalmente por isso Olha daqui a pouco Eu tenho uma matéria A respeito dos casos Confirmados Pela Secretaria Municipal De Saúde De gripe suína De morte Em Paracatu Causada pela gripe suína Daqui a pouco Aqui no Jornal da Cidade Agora quer comprar Medicamentos Em promoção Na drogaria americana A farmácia Do seu jeito Você encontra Todos os meses Mais de 2 mil Medicamentos em promoção A drogaria americana Tem remédio de graça Pelo programa A farmácia popular Tem o Pompjá Que é uma exclusividade americana E medicamentos Com até 90% de desconto Vai lá Fale com o meu IPC Tem convênios Lá tem profissionais Para te orientar E tirar suas dúvidas Drogaria americana A farmácia Do seu jeito Está na Avenida Deputado Sentindo Vargas Abaixo do Banco do Brasil Telefone do Disque Remédios 36715555 Lembrando que fica aberta Até as 9 horas da noite Drogaria americana Está acontecendo na cidade A primeira fase Da etapa municipal Dos jogos SESI Ontem à noite aconteceu A decisão do futsal Entre Votorantim E Kim Ross O palco da decisão Foi o ginásio do jockey club Em quadra Votorantim E Kim Ross Fizeram o terceiro jogo Da melhor de 3 Na decisão do futsal Os dois primeiros jogos Terminaram em 6 a 3 Para cada equipe E quem vencesse Levaria o título Com a bola rolando A rivalidade se mostrou Em um jogo pegado E disputado Nos detalhes A Kim Ross Conseguiu sair na frente Do placar Com a cobrança de falta De Juninho Bomba A partir daí A Votorantim Começou uma reação E ainda na primeira etapa Conseguiu a virada Do placar Com dois gols De Diógenes Com a desvantagem No placar A equipe da Kim Ross Voltou para a segunda etapa Forçando o jogo Porém Foi a Votorantim Que chegou ao gol Com Alain E Alain Marcou o segundo gol Dele na partida E o quarto gol Da Votorantim E quando tudo parecia decidido A Kim Ross Descontou no placar Com Ivoni E a Kim Ross Fez o terceiro gol Com Maxwell Quando tudo parecia que a Kim Ross Iria reagir na partida Edson Santos Marcou o quinto gol Da Votorantim E deu números E deu números finais A decisão Final Votorantim 5 Kim Ross 3 Festa dos jogadores Da Votorantim Que conquistaram o título Da modalidade futsal Dos jogos SESI Juninho Bomba Da Kim Ross E o goleiro Clayton Da Votorantim Foram eleitos Os melhores da partida A gente só tem A parabenizar o SESI Pela essa competição E estamos aí Essa equipe nossa Já vem jogando Bastante tempo junto Fomos consagrados Com essa vitória Ganhamos essa etapa Aqui de municipal E vamos para a próxima E tentar ganhar Representar Paracatu Lá fora agora Nossa equipe está de parabéns Porque ninguém joga Aqui futsal A maioria do pessoal Joga mais campo Mas está de bom tamanho Foi um jogo disputado Perdeu com honra A primeira fase Da etapa municipal Dos jogos SESI Contam com a participação De cinco indústrias Da cidade A próxima fase Será entre indústrias E empresas do município Os jogos da primeira fase Começaram no dia 2 de julho E irão até o dia 27 Deste mês As premiações Acontecerão no dia 31 de julho Nessa primeira etapa Nós vamos fazer nove modalidades Que são só as que se classificam Para as próximas fases Do jogo SESI As modalidades se encerram A partir do dia 27 de julho E a nossa cerimônia de encerramento Que acontece com a premiação E o coquetel Encerramento para todos os jogadores No dia 31 de julho Desse mês mesmo Na paróquia Nossa Senhora do Carmo Centenas de fiéis Participaram da celebração Que marcou o encerramento Da novena Em honra à padroeira A celebração de encerramento Da novena Em honra Nossa Senhora do Carmo Foi acompanhada por fiéis De várias paróquias da cidade Antes da celebração Os católicos saíram Em procissão Por algumas ruas do bairro E em seguida Participaram da missa Presidida pelo Monsenhor João César E pelo paroco Padre Marcos Diversas homenagens Marcaram a celebração De Nossa Senhora do Carmo Música Após a celebração Teve início Teve início as animadas Barraquinhas Com comidas típicas Bingos E leilões E também Muita animação A festa Teve a participação De cinco casais Que ficaram Na organização Do evento E contaram Com o apoio De várias pessoas Voluntários Como o Carlinho Que pela primeira vez Participou da festa Gostei de trabalhar Aqui com o pessoal Tudo animado Todos os dias Barraquinha Muito animado Pessoal muito católico Muito religioso Isso é um prazer Para a gente Estar aqui trabalhando A animação Foi geral E o grito do leilão Chamou a atenção De todos Vinte reais Vinte e cinco Vinte e cinco reais O doce de leite caseiro Vinte e cinco reais Está aí a disposição Da igreja E gritando no leilão Gritando no leilão Trabalhando no caixa Fazendo de tudo Graças a Deus Quando tiver saúde E tempo Nós estamos lá Tudo isso Para proporcionar Um ambiente familiar E agradável A todos Nota dez O pessoal está de parabéns Está de parabéns Pode continuar Que está beleza Muito boa Muito boa Comida muito gostosa O ambiente como é que está? Também, muito bom Por mais um ano O balanço foi positivo Só tenho que agradecer a Deus E também as pessoas Que contribuíram As pessoas que colaboraram Conosco Com essa festa Do ano de 2014 E pedir Aqueles que Não somaram conosco Que ajuntem-se a nós também Para que as coisas Para Deus Possam melhorar também Olha, daqui a pouquinho Eu tenho mais informações Policiais para você E também Estaremos falando Sobre a divulgação Da Secretaria Municipal De Saúde Sobre um caso Confirmado Nessa semana De gripe suína Em Paracatu Caso Com vítima Fatal Na Central Elétrica Você encontra Padrão CEMIG Completo Com entrega imediata Lá você pode contar Com uma excelente equipe E um ótimo serviço De teleentrega Lá você vai encontrar Promoção E essa promoção Está um sucesso Furadeira Skill 550 watts De R$ 130,90 Por R$ 105,90 Tem Interfone Schneider De R$ 161,75 Por apenas R$ 125,82 Tem também Interfone HDL De R$ 210 Por apenas R$ 167,00 E ainda Nas compras Com cartão Você pode dividir Até 3 vezes Com desconto E pode pagar também Com cartão Construcard Da Caixa Central Elétrica Está na Praça Firminha Santana Ao lado da Caixa Federal Fale com o Manderlei O homem do descontão E quem gosta De um arraiar Já deve ter notado Que neste ano Quase Não foram realizadas As festas juninas É que A Copa Monopolizou As atenções Só que agora Quem quiser Se dedicar E se deliciar Com as guloseimas Vai ter que preparar O bolso Está tudo mais caro Nessa loja Especializada As prateleiras Com os itens De festa junina Ainda estão lotadas Cena atípica Para essa época Do ano Ah, ficou bem fraco Viu Não foi assim Aquilo que a gente Esperava, né E aí As vendas Da festa junina Ficou assim Não foi como Os anos anteriores O motivo Da lentidão Nas vendas É a Copa do Mundo Segundo o presidente Da União Junina Mineira Muitas festas juninas Tiveram a data Alterada O arraiar de Belô Por exemplo Que geralmente É no início de julho Vai acontecer No próximo fim de semana A gente queria muito Que os turistas Conhecessem a nossa cultura Conhecessem a cultura Popular do nosso estado Com o fim da Copa A expectativa De que as vendas aumentem Mas o consumidor Deve ficar atento Porque o preço De muitos dos alimentos Usados para preparar As comidas típicas Ficou mais caro Os dados São da Fundação Getúlio Vargas E apontam Que o valor Dos alimentos De festa junina Teve reajuste De em média 10,10% Se comparado Ao mesmo período Do ano passado O leite de coco Subiu 16,13% O milho de pipoca 7,96% A mandioca Teve um aumento De 8,36% E o fubá de milho De 4,31% Esse consumidor Desistiu de comprar E disse que neste ano Não vai participar Da tradição Não comprar Tudo pela hora da morte Então esse ano Não vai ter Não Veja a seguir Confirmado Pela Secretaria De Saúde Dois casos De morte Por causa Da gripe suína Em Paracatu Motorista Tenta fugir Da polícia E é preso Essas e outras notícias Já já Estamos de volta Com o Jornal da Cidade Daqui a pouquinho Coladinho com o Jornal da Cidade Tem balança Paracatu Com o Marcelo Massa E equipe Vamos saber com ele agora Quais são os destaques Do programa de hoje Boa tarde Um abraço para você Meu amigo Fernando Carvalho Boa tarde para todos Assistindo o Jornal da Cidade Sexta-feira gostosa E daqui a pouco Tem balança Paracatu E hoje Com detalhe importante Hoje Teremos Uma entrevista especial Com a Secretária Municipal De Ação Social Você vai conhecer mais Sobre essa mulher Que dirige Essa importante pasta Aqui em Paracatu A Secretaria De Ação Social Balança Paracatu É daqui a pouco Fernando Ok, obrigado Marcelo Daqui a pouquinho Tem balança Paracatu E uma triste notícia Agora Foi confirmado Pela Secretaria Municipal De Saúde Dois casos De gripe suína Em Paracatu O último caso Aconteceu Nessa semana Em que um mecânico De Paracatu Muito conhecido Renzo Perdeu a vida Devido a este mal Nesse momento Eu vou falar Com o repórter Renato Lopes Que está no hospital Municipal Que tem as últimas Informações E a confirmação Da Secretaria Municipal De Saúde Desses dois Óbitos Em Paracatu Causado Pela gripe suína Boa tarde Renato Esses números Se confirmam Aqui na cidade Boa tarde Fernando Infelizmente A notícia Não é boa Foram confirmados Sim Dois óbitos Em Paracatu Causados Pelo vírus H1N1 Ou seja A famosa Gripe suína A confirmação Partiu da direção Aqui do hospital Municipal De nossa cidade As vítimas São dois homens Um faleceu No início Do mês De junho E a outra Vítima É Renzo Rabelo Que foi enterrado Ontem No cemitério Santa Cruz E estava internado Aqui na UTI Do hospital Municipal Quem confirmou Essa afirmação É a doutora Roberta Machado De Souza Com quem nós Conversamos Ela é coordenadora Da UTI Segundo a doutora Os casos Foram confirmados Mas a população Não precisa se alarmar Porque não há risco De epidemia Em nossa cidade Confira parte Da entrevista Que fizemos Ainda pouco Com a doutora Roberta Esses dois casos Foram casos Específicos Que já chegaram Com o que a gente Chama de síndrome De respiratória Aguda grave É uma manifestação Já bastante Complexa Da doença Os pacientes Já chegaram Bastante comprometidos E por isso Até tiveram que vir Diretamente para a UTI Agora doutora Qual foram as providências Tomadas pelo hospital De imediato Assim que receber os pacientes E após o óbito também Então Esses casos Foram atendidos De acordo Com o que O Ministério da Saúde Prevê A gente foi Fez todo o atendimento Conforme Deveria ter sido feito Os pacientes foram Isolados Foram Receberam a medicação Em tempo adequado Foram tratados Conforme os protocolos Determinam Mas infelizmente Evoluíram De forma Insatisfatória Pela gravidade Com a qual Eles já chegaram Aqui Com relação Aos cuidados Que foram tomados A equipe Foi Todo o protocolo Foi revisto As equipes Foram treinadas Todos os atendentes Estavam atentos Para identificar Aqueles possíveis Pacientes Que poderiam Apresentar Alguns sinais Que sugeriam A doença E Vários Treinamentos Foram feitos Também nos postos De saúde A gente sabe Que a meta Vacinal Foi atingida Então Não havia Nada a mais A ser feito A não ser Os cuidados Que a gente Instituiu mesmo Alguns comentários Na rua Que outro paciente Deu entrada Aqui no hospital Municipal Principalmente na UTI Com suspeita Também de estar Contaminado Com o vírus H1N1 Isso confirma Existe aqui na UTI Algum paciente Com essa suspeita? Não Não temos mais Nenhum caso Que eu tenha conhecimento Doutora Agora Quais são os cuidados Que a pessoa Deve ter Para evitar A população Estar alarmada Estar assustada Acha que é apenas A vacina A prevenção Mas quais são os cuidados Que devemos tomar No dia a dia? Não há o que Não há motivo Para alarde Acho que a população Tem que realmente Continuar fazendo Os cuidados De higiene Lavar as mãos Ao ter contato Com pessoas Que estão resfriadas Aquela pessoa Que está resfriada Usar um lenço Lavar as mãos Quando tossir Quando espirrar Não ficar em ambientes Muito fechados Sem circulação De ar Evitar Fazer visita Com pessoas Que estão resfriadas E o que eu acho Que é o mais importante Mesmo É lavar as mãos Usar sempre Esse artifício Que eu acho Que aí a gente Vai estar Livre de contaminações Enquanto dois casos Confirmados Esperamos que parem Por aí Mas não há motivo Para a população Também se alarmar Ou seja Não há risco De epidemia? Não, não há risco Porque a vacinação A meta foi atingida Conforme foi definido Infelizmente A gente teve Esses dois casos Isolados Com uma evolução Desfavorável Acho que serve mesmo É para a gente Ficar atento Que isso pode acontecer E é tomar esses cuidados Acho que a população Precisa rever Essas atitudes De cuidado Com higienização De mãos De evitar ficar Em ambientes fechados Aglomerados Então essa Que é a minha recomendação Não há o que ficar alarmado Portanto, está aí Fernanda As primeiras informações Que nós temos Em relação a esses casos São essas Que nós estamos Repassando a comunidade E todo cuidado É pouco Ou seja O sinal de alerta Está aceso Ok, obrigado Renato Pelas informações Muito triste Muito triste E até Aproveitar essa oportunidade E desejar Que Deus conforte Console A família dessas pessoas Inclusive a família Do Renzo Ontem Eu até estive Com a família Durante o velório Que Deus continue Fortalecendo a todos E diante desses fatos O que nós pedimos É que a comunidade Redobre a atenção Tome muito cuidado E eu vou te falar uma coisa Diante de qualquer diagnóstico Médico Tome muito cuidado Se você foi ao médico Se você foi ao médico Ele deu um diagnóstico A você E o diagnóstico dele Não tem Tido resultado Que é por meio É do fim Daquele problema Que você está sentindo Da dor Do mal estar Sabe o que eu conselho Que eu te dou Procure um outro médico Procure um outro médico Se possível Vá até para outra cidade Mas tome cuidado Porque em Paracatu Duas pessoas Perderam a vida Trabalhadores Pessoas lutadoras Sonhadoras Que perderam a vida Por causa da gripe suína Aqui na cidade São números assustadores Duas mortes em Paracatu Duas mortes em Paracatu Olha, você tem o sonho De morar em sua casa própria Um local seguro Moderno Com padrão de qualidade E condições especiais De pagamento Local privilegiado Além de ser um ótimo Investimento imobiliário Eu tenho o prazer De lançar aqui O Jornal da Cidade Mais um empreendimento Da Rio Bom Construtora O Residencial Golden Saiba mais desse projeto Maravilhoso Neste vídeo Que separamos para você A Rio Bom Construtora Lança o Residencial Golden Apartamentos com 124 metros quadrados Três quartos Sendo um suíte Salão de festas com cozinha Acabamento em porcelanato Dois elevadores Duas vagas na garagem Local privilegiado Ligue para 9199-9800 E conheça o projeto Serão 40 apartamentos Residencial Golden O bom gosto chegou a Paracatu Reserve o seu apartamento Do Residencial Golden Ligue agora 9199-9800 9199-9800 E encerra nesse domingo O Campeonato Society Do União Esporte Clube Serão três partidas Que prometem ser acirradas Com os jogos da sexta-feira As decisões das categorias Ficaram da seguinte forma Na categoria Super Master No domingo Às 8 horas da manhã Exata enfrenta Cardoso Já a categoria Master Será disputada por Minas Extintores E WM Motos O jogo está marcado Para as 9 horas da manhã Do próximo domingo Na categoria Novos O título de campeão Será disputado entre RR E Casa Rubi O jogo está marcado Para as 10 horas da manhã Olha, em cerca de um milhão De estudantes Já desempenham funções Importantes Nas empresas Mas Como E quando Entrar no mercado de trabalho Essas são algumas Das principais dúvidas Dos jovens Você irá conhecer agora As áreas Com mais oportunidades E o perfil De quem quer ser Um profissional De sucesso Esta universidade Em Belo Horizonte Tem convênio Com cerca de 600 empresas E encaminha 4 mil alunos por ano Para programas de estágio De acordo com o diretor Do núcleo de carreira Da instituição O valor de uma bolsa De estágio Pode variar De um salário mínimo Até pouco mais De 2 mil reais Entre as áreas Mais procuradas Estão Temos muitas vagas De estágio Na área da engenharia Também na área Da comunicação A administração Sempre foi uma área Que teve muita procura Pelas empresas Exatamente pela abrangência Do curso E da formação Do aluno Mas eu diria Que a área De tecnologia Da informação É talvez De todas essas A mais aquecida Normalmente As empresas Procuram estagiários Com o seguinte perfil Além das competências técnicas Que esses jovens Desenvolvem Dentro da universidade No percurso formativo Dele Mas as competências Comportamentais Então aquele jovem Que é flexível Que tem habilidade Para trabalhar em equipe Para atuar Em ambientes virtuais Atuar em cenários Múltiplos Entender a diversidade Um jovem Que seja capaz De fazer gestão De conflitos De ter a visão Do todo Criada em 2008 A lei do estágio Determina Que o estudante Só pode estagiar Numa mesma empresa Por no máximo Dois anos Nesta empresa Do setor de engenharia E projetos Que atua no Rio E São Paulo Dos 40 atuais funcionários Pelo menos 10 Eram estagiários Os estágios São oferecidos Para os futuros Engenheiros Da área civil Elétrica E de telecomunicações Eles têm Uma hora Um tempo reservado Para uma formação técnica Além Daquilo que eles recebem Na graduação E no curso técnico Em si Então com isso Nós vamos preparando O profissional Para que ele seja Aproveitado No decurso do tempo Na empresa Aqui os estagiários Têm o acompanhamento Integral De um profissional Da área E passam por Avaliações periódicas Ana Carolina Está no sétimo Período da faculdade E já desenvolve Projetos de drenagem Eu estou gostando muito Aqui é uma empresa Que tem Possibilidade de futuro Aqui não é apenas Um estágio Aqui a gente é treinado Para ser contratado E virar um funcionário Rafael está no último Período de engenharia civil Mas já foi contratado Como líder De projetos De infraestrutura Sai bem na frente Muitos colegas meus Do oitavo período Não tem nenhuma experiência Ainda agora Que eles estão entrando No mercado de trabalho E eu com esses Cinco anos Já de experiência Já é um passo na frente Na área de projetos Nem sempre você Precisa ser formado Engenheiro Adquirir a graduação Para ser contratado Você pode ser contratado Antes como um projetista Como um líder de projetos Para os especialistas Quanto mais cedo o estágio Melhor para o futuro profissional Eu acho que ele já deve Tentar buscar uma vaga De estágio logo no início A prática formativa A prática profissional Vai ajudar muito Na construção Da carreira dele Desde o início Então a dica que eu dou é Se antecipe Não espere o final do curso Venha o quanto antes Para o mercado de trabalho Dicas importantes, hein? Olha e nós chegamos ao final Do Jornal da Cidade Outras informações Às 7 horas da noite No Minas Brasil Notícias Com Lívia Lerque Boa tarde a você Um ótimo retorno ao trabalho Fique agora com o programa Balança para Catura Que você tenha Um fim de semana De muita paz Tchau